Na mata tem arueira, aonde mora seu Oliveira, seu Oliveira que nagumaiu, ele vem pra baiatambu. Na mata tem arueira, aonde mora seu Oliveira, seu Oliveira que nagumaiu, ele vem pra baiatambu. Seu Oliveira que nagumaiu, ele vem pra baiatambu. Na mata tem arueira, aonde mora seu Oliveira, seu Oliveira que nagumaiu. Ele vem pra baiatambu, seu Oliveira que nagumaiu, ele vem pra baiatambu. Na mata tem arueira, aonde mora seu Oliveira, seu Oliveira que nagumaiu. Ele vem pra baiatambu. Seu Oliveira que nagumaiu, ele vem pra baiatambu. Sou Feiticeiro de Nascença Tem o meu corpo encruzado A morte não é vingando O orgulho não vale nada O orgulho não vale nada Sou Feiticeiro de Nascença Tem o meu corpo encruzado Tem o meu corpo encruzado A morte não é vingando O orgulho não vale nada O orgulho não vale nada Sou Feiticeiro de Nascença Tem o meu corpo encruzado A morte não é vingando O orgulho não vale nada O orgulho não vale nada Ei eu fui no mar Tirei um cipot O AGVII Eu fui no mar Tirei um cipó Se bem sucido, calado é melhor Eu fui no mar, direto se for Se bem sucido, calado é melhor Oliveira é mal, é uma irmã Eu fui no mar, direto se for Se bem sucido, calado é melhor Eu fui no mar, tirei esse sol, se vejo o sinto calado, é melhor Oliveira é mais, é homem, é homem, é homem Oliveira é mais, é homem, é homem, é homem Eu fui no mar, tirei esse sol, se vejo o sinto calado, é melhor Eu fui no mar, tirei esse sol, se vejo o sinto calado, é melhor Oliveira é mais, é homem, é homem, é homem Oliveira é mais, é homem, é homem Eu fui no mar, tirei esse sol, se vejo o sinto calado, é melhor Eu fui no mar, tirei esse sol, se vejo o sinto calado, é melhor Oliveira é mais, é homem, é homem, é homem, é homem, é homem Eu fui no mar, tirei esse sol, você vem tossindo que a lada é melhor Eu fui no mar, tirei esse sol, você vem tossindo que a lada é melhor Oliveira é mais, Oliveira é mais Oliveira é mais, Oliveira é mais Oliveira é mais, Oliveira é mais